Eu esqueci de uma coisa importante, a idade está começando a pesar, estou ficando muito esquecido. Patrão, o senhor voltou cedo esta noite, hein? Não, Igor, eu esqueci de escovar os dentes, e isso é um tremendo furo com uma linda garota. Depois de escovar os dentes, voltarei ao meu encontro, tenho certeza que será fácil atacar uma garota. Ah, que retorno roloso é esse? Siga aí, Igor, foi você quem pendurou esse quadro horroroso na parede, não foi? Eu não, quem foi? Está fazendo gracinha com o seu patrão? Em absoluto, tenho certeza que esse quadro já estava pendurado aí há muito tempo, patrão. Vou arrancar esse quadro na parede agora mesmo. Não consigo arrancar, vem aí, Igor. É, vou. Igor, vem ajudar, ajude desse lado aí, vamos, ande. Nossa, que... Agora vai, 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 vai. Afinal, o que significa isso? Eu nunca tinha visto um quadro tão pesado antes. Escute aqui, Igor, enquanto escovo os meus dentes, você tire isso da parede e jogue fora, entendeu? Eu quando voltar, não quero ver mais isso. Sim, senhor. Ah, droga, está chovendo. Eu pensei que ia sair e sugar o sangue de uma linda garota, mas a chuva estragou tudo. Ah, Igor, eu vou dormir, estou muito irritado, vou dormir. É, papai, ele adora sair por aí durante a noite. Hoje não pode porque está chovendo. Tenho que ter cuidado, ele deve estar furioso. E aí, você vai sair por aí durante a noite. E aí, você vai sair por aí? O senhor está enganado, eu não me chamo Blonde, não conheço ninguém com esse nome, por favor, saia daqui e vá embora. Igor, senhorita, 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 o que está acontecendo? Qual é o problema? O que você tem? Igor, um homem grande com uma cara feia, eu estou com medo. Você está segura agora, Igor está com você, fique tranquila. Ah, era aquele homem. É apenas um retrato, deve ter sido simplesmente imaginação sua, Sangre. Igor, a verdade é que aquele homem saiu do retrato, por favor, arranque isso da parede rápido. Mas eu já tentei várias vezes e não consegui de maneira alguma, a moldura parece que está grudada na parede. Então esconda de alguma forma, eu não quero ver isso por aqui outra vez, Igor. Certo. Se você quiser, eu posso passar cimento nisso aí, Sangre. Então está ótimo, faça isso, sim, Igor. Que retrato maluco é aquele? Ele disse Blonde, eu ouvi. Eu estou morrendo de medo, mas é que eu... Eu preciso saber quem é essa tal de Blonde. Igor, vem de presa, Igor. O retrato sumiu, vinha ver isso. O que você está fazendo? Vinha logo. Mas não se pode nem ir ao banheiro e passar no banheiro, não está vendo? Por que é que você tinha que ir ao banheiro justamente agora? Anda, Igor, venha logo onde está o retrato, Igor. Mas eu acabei de entrar, mas que coisa, Sangre. O que você está fazendo? Ah, Igor, ele está vindo para cá. Ele não vai poder entrar, agora que eu estou no banheiro. Ah, Igor, vai! Algo! Leandro! 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 Algo! 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 Não me acorde, papai me acorde, pai! Sai daqui, vai embora! NOOOOO! Não! 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 Qual é o problema? Meu Deus, mas você está em cima do telhado. Você não pode ficar aí, senhorita. Pode pegar um resfriado. Igor, estou com medo. Vou fazer um chá bem quentinho para você beber. Aquele homem estava lá no telhado atrás de mim. É verdade, Igor. Eu não posso acreditar numa história tão absurda, senhorita. Foi pura imaginação. Olha aí, o retrato continua na parede como antes. Igor, olha só aquele rosto. A tinta se espalhou quando ele pegou chuva. Era ele realmente quem estava lá no telhado. Pode ser. Vou rasgar essa pintura em pedaços, como você pediu. Monstro! Então, você não é blanda? Eu não conheço ninguém com esse nome por aqui, não. Eu, eu... Como é que é? Você disse que você não é blanda? Eu sou sangria. Você está enganado. Eu estou enganado? Ah, o mensageiro começou o erro. Eu deveria ser seguido a imprensa de entrega a gato e não a companhia de entrega. Eu morro.